Perfeito! Pode entrar! Bem-vindo à Boutique Carrossel, onde cada peça de roupa é chique, única e magnífica! Saburo Shores! A pônei do pop! Boa tarde, senhorita Harriet! Ai, moça! Você sabe o meu nome? Mas é claro que sei, querida! Faço questão de conhecer todos os estilistas em ascensão. E a revista Moda de Cavalo disse maravilhas a seu respeito! Ai, Zeus! Se eu estiver sonhando, não me acordem! Em que posso ajudá-la, senhorita Shores? Oh, por favor, me chame de Saparo! Em que posso ajudá-la, Saparo? Como deve saber, estou fazendo uma turnê por toda a equestra com o meu último concerto. As mil loucuras de Saparo Shores! Por isso, preciso parecer... Sensacional! Tenho exatamente o que precisa. Saparo Shores, prepare-se para ter o melhor da alta costura. Eu usei todos os diamantes que encontrei nessa peça. E está espetacular! Vou levar! Sério? Ah, sim! Mais cinco, cada uma feita com uma joia diferente! Como é que é? Trocas de roupa! Eu causo esse efeito nos pôneis! Caramba! Saparo Shores! A pônei do Poppy! Ela é demais, quer dizer... Ela é linda, talentosa e... E... Não é nem metade do pônei que você é. Quer dizer, você é dez vezes mais linda e talentosa e... Spike, uma Lady nunca fica com inveja. É claro que não. Mas você não ficou nem um pouco balançada? Uma Lady não fica balançada, Spike. Porém, eu fiquei bastante espantada. Eu tenho que encontrar mais joias do que antes para enfeitar as roupas dela. Encontrou? Sim, Spike, bem ali! Mas parecem tão, tão, tão deliciosas! Spike! Eu prometi que te daria gemas para comer, mas primeiro precisamos pegar mais, senão eu não vou conseguir fazer essas roupas. Vou sentir saudade de vocês, meus docinhos. Vamos, Spike! Temos muitas joias para encontrar! Ao seu dispor, My Lady! Spike! Tem sido muito paciente hoje, Spike, e por isso vai ter uma bela recompensa. Este é o meu presentinho para vocês. Alguma coisa errada? Não. É perfeita. Traz o carrinho, Spike. Tem mais por aqui. Para mim, da Herod. Sim, gemas, gemas, gemas preciosas. Ele é o caçador de gemas. Podemos ficar com todas aquelas gemas. E ainda mais, vamos pegar o dragão. Spike, cadê você? Espera, quem é aquela? Você sabe, não deve deixar uma dama esperando. Tô chegando. Acho que dessa vez vamos achar uma mina de ouro. Eu acho. Enchei. Não é o dragão que queremos. É a pônei. A pônei. Bom, Spike, acho que isso é tudo que conseguimos carregar por hoje. Com isso, eu vou ficar sossegada para a confecção das peças. Por que não começamos a... O que é isso? Outra joia? Que estranho. Está na árvore. Bom dia, cavaleiros, amigos. Eu sou a Harriet e este é meu amigo Spike. E você é... Nunca um diamante. Ah, é mesmo. Bom, isso explica o seu gosto por joias. Eu quero dizer, eu sei que os diamantes são os melhores amigos das meninas. E agora também sei que são os melhores amigos dos cães, não é isso? Então, você também está caçando gemas? Nós caçamos. Ah, nós? Nós caçamos gemas. Mas você caça melhor. Por isso agora caçamos você. Rápido, fuja! Spike, vamos! De pressa! O que? Spike! Peguei eles! Peguei eles! Não! Desculpe, escamoso! Espere, Harriet! Ai, me solta! Eu fiz a minha escova hoje! Cuidado, seus frutos! Harriet! Spike! Ai, o lama! Ah! Ai, Spike! A quem? O quê? Onde? Não! Me! Não! Spike, já consegui respirar agora? Sim. Acho que sim. Ótimo. Agora nos conte o que sabe. É, porque até agora o que ele disse? Meninas! É, o Tic Bosque, joias, cães, buraco levaram ela. Salvem ela! Não tem muito pra onde ir por lá! Estávamos no bosque procurando joias e os tipos arrepiantes apareceram. Tipos arrepiantes? Disseram que eram cães diamantes, pegaram a Harriet e desapareceram por um buraco no chão. Isso parece bem fácil. Nos leve até esse buraco e vamos salvar a Harriet! Nossa, poupera! Quantos buracos! Vamos, meninas! Vamos começar! Olá! Rápido, temos que descer por um antes que todos fiquem cheios. Nossa! Nossa! Não dá pra forçar a passagem! Isso é o que vamos ver! Eu tô acostumada a me sujar e me limpar depois. Mas a Harriet não toque em lama, a menos que seja importante. Ai! Oh, Harriet! Ai, pobre de mim! O que farei eu? Ai! Poeira! Poeira! Afaste-se, poeira! Façam ela parar! Façam ela parar! Ai! Poeira nojenta e suja! Pica! Queima! Socorro! Alguém me salve! Me salve! Nós temos que salvá-la! Mas eles taparam uns buracos! Isso não quer dizer que não podemos escavar! Vamos lá! Não! Peguem eles! Peguem eles! Peguem eles! Peguem eles! Peguem eles! de porquê! Oh! Aqueles monstros assustadores Aparecem de todo lado A pobre Harriet deve estar aterrorizada Ah, não Me dê as bugigadas Me dê as pérolas Adeus, balangandantes Onde estou te salvando? Pobre Harriet, o que vamos fazer? Já sei Eu vou te salvar, minha querida O quê? Spike, é muito nobre da sua parte Sacrificar a gema que a Harriet te deu Oh, Lady Harriet Minha donzelinha puros Eu vou salvá-la Mostrem-se seus cães Seus malandros Ah, aí estão vocês, seus vira-latas Quem é vira-lata aqui? Soltem os cães de caça Soltem os cães de caça Soltem os cães de caça E agora? Onde está a Lady Harriet? Spike! Sabia que viria me salvar? Nada poderia me deter My Lady Oh, Spike Spike, você é meu herói Spike, você é meu herói Hum... 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 Se a Lady está sonhando Ah, está mordendo, está mordendo Está me puxando, está me puxando Está me puxando Ah, funcionou Entramos, agora podemos salvar a Harriet Ah... Para qual lado nós vamos? Hum... Não... Todos esses túneis Como é que vamos encontrar a Harriet? Eu acho que vamos ter que secar um por um Isso vai levar a uma eternidade Deve ter um jeito de limitar as escolas Já sei Aposto que levaram a Harriet pelo túnel que tem mais gemas Mas Spike, a Harriet é a única que consegue encontrar gemas Não, você também consegue Consegue copiar o fetiço para detectar gemas Oh, seus, tem razão A Harriet me mostrou como ela faz Se eu conseguir lembrar Ah... 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 É isso aí, você conseguiu, vamos Estamos indo Harriet, vamos salvá-la Aguente firme Ai, por favor, cães de amante Por favor, me deixem ir Não! Você é nossa bonezinha preciosa Para sempre Mas o que vocês querem de mim? Gemas Sim, as gemas, as joias Encontre-as, encontre todas Ah, é só isso? Pronto, aqui estão as joias Agora se fizerem a gentileza de me mostrar a saída e o... Ótimo, agora é só cavar pônei O quê? Mas disseram que queriam que eu encontrasse as gemas Sim, encontrar e depois cavar Cavar? Sim, cave Hum... Ah... Ai... Ah... 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 O que você está fazendo? Matamos cavar! Me perdoem, mas antes de me arrastarem rudimente pro buraco sujo de vocês, eu fui a manicure e eu não vou lascar o meu casco só porque não gostam da forma como eu cavo. O que é que você tá fazendo? Tudo bem. Pare, pare! Cavem cães, cavem rápido! Bom, ela não vai cavar, então puxa! Me perdoem, mas eu posso perguntar o que vocês estão fazendo? Os outros cavam! Você vai puxar o carrinho! Não vai estragar a pedicure da pônei! Me perdoem, mas alguém precisa cuidar das unhas. Quando foi a última vez que foram a manicure, estão me arranhando com essas coisas afiadas. Por favor, cale a boca! Ai, querido, me perdoem, mas que cheiro é esse? Cheiro! Ah, já descobri, mau hálito. Já chega! Continue, pônei! Tá, já que insistem, mas eu devo dizer que as condições de trabalho aqui são medonhas. O mofo e a umidade vão arruinar com a minha crina. E este ar é incrivelmente sufocante. E quando eu tento respirar fundo, o fedor de vocês me provoca náuseas. Parecem e cheiram como se não tomassem banho há semanas. Nunca ouviram falar de sabonete? Vocês bem que podiam usar sabonete e água. Ai, água, água. Eu tô morrendo de sede. Posso beber um pouquinho de água? Minha nossa, eu não aguento mais isso! Fique quieta, pônei! Ai, me perdoem, mas eu gostaria que parassem de me tratar como pônei. Eu sou uma dama e desejo ser tratada como tal. Por isso, podem me chamar de... Senhorita? Ou Harriet? Ou Senhorita Harriet? Para! A sua lamúria chega a doer! Lamúrias? Isso não são lamúrias! Não estou me queixando! Querem ouvir lamúrias? Isso é lamúria! Ai, esse arrinho tá muito apertado! Isso vai me deixar esfolada! Não podem afrouxar! Ai, isso dói! É tão sujo! Por que não limparam primeiro? Vai me deixar marcada! E o carrinho dá super pesado! Por que que eu tenho que puxar? Ah, faz ela parar! Pare com lamúrias! Mas eu pensei que quisessem lamúrias! Faremos qualquer coisa, pônei! Qualquer coisa sim, Senhorita Harriet! Qualquer coisa? Ai, me perdoem, mas essa água aqui tá sem gás! Mas vai ter que servir! Espere aí! Por que estamos fazendo isso? Pra acabar com os malunos terríveis na boca da pônei! Você não lembra? Sim, sim, eu sei! Isso é ridículo! Deixarmos um pônei nos dar ordens! O que somos? Cães ou ratos? Ratos! Ratos! Cães não puxam e sim os pôneis! O problema é dela! O que está fazendo? Ei, jogou fora a minha bebida! Ai! Está tão apertado! Faça o barulho que quiser! Mas mexa-se enquanto estiver fazendo isso! Sua mula! Você me chamou... de mula? As mulas são feias! Está dizendo que eu também sou feia! Que barulho é esse agora? Ele me chamou de feia! Não, na Nina, não! Eu chamei ela de mula! Uma mula! Velha e feia! E é verdade! Olhem pra mim! Eu era muito linda, mas agora... Não, você ainda é linda, pônei! Ô, senhorita Herity! Está falando só por falar? Não, ainda é muito bonita! E legal! Eu não acredito em vocês! Vocês nunca gostaram de mim! Eu já não estou mais suportando isso! Estamos próximos! Consigo sentir! Não! Não! Ela deve estar ali dentro! Vamos lá! Mais cavalos de trabalho! Alto aí, seus cachorros! Se querem pegar esse touro pelos chifres, eu espero que sejam prontos para um passeio! Vamos, pônei! Juntem pra cima e juntem pra baixo! Vem, tá cachorrinho! Estou a caminho, My Lady! Avante, Twilight! Em frente! O que você acha que está fazendo? Por favor, Twilight, me conceda isso! Ai, tá bom! Ah, estou a caminho, My Lady! Avante, Twilight! Como é que é? Tão exigente! E crítica! Ela não para de falar! E chorar! Nós estamos devolvendo ela pra vocês! Eldy está salvo! Ah, é claro que sim! Olá, menina! Chegaram mesmo a tempo de me ajudar! Ajudar com o quê? Com aquilo! Vão deixar ela ir com todas essas joias? Sim! Podem levar tudo! Só não esqueçam a pônei! Por favor! Não acredito que encontrou todas essas gemas! E eu não acredito que enganou todos aqueles cães! Só porque eu sou uma dama não quer dizer que eu não consigo lidar com uma situação complicada! Eu estive aos meus cascos o tempo inteiro! Mal posso esperar pra escrever a Princesa Celeste pra Gondal que me ensinou hoje! Eu? O que eu te ensinei hoje? Só porque uma pônei é muito feminina, isso não a torna uma fraca! Na verdade, usando a inteligência, uma pônei aparentemente indefesa pode ganhar esperteza e brilho de todos os outros! Brilho é a palavra! Já temos gemas para cobrir as roupas da Sapporo Shores! Não se comer todas elas, Spike! Olá! 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 iani heiße! anheakan as roupas da Sapporo Shores! Julê! a